Toda a questão que pode acabar estressando muito é você manter em tensão o seu tendão, sua panturrilha, o salto alto. Você manter tensionado o seu pé o tempo inteiro ali, você manter em tensão a fáscia, você acaba estressando ela também. Então, aí você ainda com o uso exagerado do salto alto, você pode acabar encurtando um pouquinho mais o seu tendão calcâneo, beleza? Você perde essa flexibilidade. Se você perde essa flexibilidade no seu calcâneo, vamos pegar aqui o tendão calcâneo, vamos dizer que você está assim o tempo inteiro, né? Você está de salto alto, você encurta o seu tendão calcâneo. Aí você vai correr, beleza? E você vai estressar mais ainda essa região aqui que puxa a sua fáscia, porque você não tem o relaxamento ao longo do dia, você está encurtadinho, então a tensão é muito maior, beleza? A tensão sendo maior, complica a vida do cabra, que acaba estressando mais a fáscia e gera a facite. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Legenda por Sônia Ruberti